Hoje, quatro horas da manhã Tava em minha cama e sonhei Com aquela que sempre amei Mas ela nunca, nunca, sequer olhou pra mim Num sonho ela me abraçou Num sonho ela me beijou Num sonho ela me chamou De amor, de amor E no ponto alto do sonho Veio alguém e me acordou Meu coração batendo acelerado a mais de mim Olhando no lado da cama Ela não dava sumir Sonho de amor Foi só um 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 sonho de amor Sonho de amor Foi só um sonho de amor Hoje, quatro horas da manhã Tava em minha cama e sonhei Com aquela que sempre amei Mas ela nunca, nunca, sequer olhou pra mim No sonho ela me abraçou No sonho ela me abraçou No sonho ela me beijou No sonho ela me chamou De amor, de amor E no ponto alto do sonho Veio alguém e me acordou Coração batendo acelerado a mais de mim Olhando no lado da cama Ela não dava sumir Sonho ela me abraçou Sonho de amor Foi só um sonho de amor Sonho de amor Foi só um sonho de amor Sonho de amor Foi só um sonho de amor Sonho de amor Foi só um sonho de amor Foi só um sonho de amor E aí E aí E aí Obrigado.